Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Batif, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do MD-10X1 O desafio que eu e o Drizzy estamos fazendo na MD-10 do Rainbow Six Siege Ou seja, se você quiser ver como o Drizzy tá indo no desafio dele, clica aí no link que tá no topo da descrição Vou deixar o link do vídeo do Drizzy O que vocês já sabem é o nosso meme Vai lá no terceiro vídeo da série do Drizzy, que é o único meu E comenta lá, nossa o Batif tá muito melhor que você Drizzy, para de passar vergonha Ele vai ficar em saque E vambora Beleza, então tem que colocar choque nesses dois Puta, caraca, quanto tempo? Impressão minha ou é o Batif? É impressão sua, querido Não, tem nada a ver não, Batif, quem dera Sendo aquele cara bonito e que joga muito FBA, todo vapor Tá fucked, não é real Capacho colocado Tá loucão, vai dar carinha Tá maluco Posicionando o capacho Tá onde, tá onde, tá onde? Ah, não, tô lá em cima, eu tento ver se eu calo Ah tá, tá Não, não, não Não, não, não tem pra cá Ah sim, tem um pixelzinho ali pra pegar de transformação Mas eu pinei Ai, ai, nossa Só tatei 100% Entra o nosso sapão ali, o bolado Olha lá, tá estourando o sapão Tá estourando, cuidado do bombeiro aí Passou, passou o corredor Tem o sapão aqui, tem o sapão aqui Ah, tomei da escada Ah, caralho, que merda Entrou lá, entrou lá, entrou o armário Caralho, mal, mal time, vacilei também Eu não tava concentrado Será que você tá concentrado? Mas vamos aí Vamos aí que dá Mas tudo bem Já que eu errei É bom que os caras vão ficar mais confiante na próxima Ô Pati, você me viciou em Spinner Ah, por isso seu nome é Spinard? Não, é por causa do High Cards Ah tá Vai que Sou eu não, mano Eu só tomo os créditos porque a voz aparece Tá gravando Ah é, cê tá gravando Se a gente perder, cê não vai postar Então, mano, pior que Eu tô jogando um desafio Que é MD10 com o Drizzy E X1, né? E aí eu vou ter que postar Caralho, é o Pati aqui mesmo, mano Não acredito Ah, não Eu não vou conseguir jogar não, mano Ah, não, não Não, parou Parou, tem que me carregar, porra Ah, deixa de viadagem Puta que me pariu, mano Ah, eu cobre 5 na passada Como é que eu vou jogar? Big Brother, Big Brother Eu nem sou tão bonito assim Vamos lá Eu caso comigo, Pati Eu caso, querido Só me carregar Eu carrego, eu carrego Não carrego Não vai dar não, Pati Eu sou o cobre assim Eu era, na verdade, né? Querido, só ir devagarzinho Dronando que é GG, filho Tem erro não Mentira, mentira Caralho, caralho Caralho, pera que a gente tomou um estompe no primeiro round Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ih, cara, é O moro aqui, é o moro aqui Vamo, vamo, vamo Concentra, hein Eu reconheço você Eu sinto seu cheiro Carazinho Bora, vou estourar o choque com a Twitch, hein Foca aí Tô aqui Eu tô de fome Só estourar Caralho, que eu posiciono o choque Ah, o Thermite vai estourar aqui, ó Boa, boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Dá cobre aí, Vitor Ô, tem um cara aqui, tentando queimar Porra, jogo, bugado Tô dando cobre aqui pra você, Pati Se alguém for tentar sair pra te matar, eu tô mirada Ele tá sugado, velho Vamo o cara lá, velho Eu não tentei matá-la pelo meme, eu tentei matá-la com o drone Splitiu os choques Splitiu os choques da outra parede O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi protegido novamente Ah Ah Puta, faltava um choque nessa Valkyrie Nessa puta, ela vai levantar o cara que eu deitei lá Não, vai não, vai não Puta, caralho, ainda bem que mataram, mano Puta, que vacilo, velho Tinha que ter tirado a cara quando acabou a munição, mano Puta, desativador está segura agora Puta, desativador está segura agora Puta, desativador está segura agora Eu não queria dar seu show aí, pelo amor de Deus Caiu? Ou eu caí? Ele caiu ou eu caí? Não, ele caiu Tô travando Cuidou muito de superá-lo Tem drone? Aliados reutilizados De boa, de boa Vamo aí, dá pra virar, os caras são ruins A gente salvamos Agora, agora eu vou Aí, sentei na minha poltroninha Agora vai, cuzão Poltroninha da vitória Agora vai Mano, na moral, tô muito puto daquele round, velho Qual é que é? Sou eu Eu, eu Tô jogando X1 com o Drizzen Ah, não, não Ele vai gravar MD10 Eu vou gravar MD10 E a gente vai ver quem vai rankear melhor só Mas ele já jogou, acho que oito partidas Hora de reforçar a proteção Guarante barbado foi preparado Pola, patife, então é agora, mano Vou te carregar Bora Eu acredito Puta, devia ter ele de Valk, mano O piso tá pronto O piso tá pronto Dispositivo posicionado Capagem de boa vinda pronto Dispositivo ativado Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo O drone mais importante aqui dali Que é o drone de choque Restam 5 segundos Preciso de cobertura Recarregando Os inimigos localizaram uma bomba Preparado para combater Meu medo é o cara armar aquela bosta Quando começar a trocar aí me avisa Tem bombiros, tipo, a índico de ônibus Patife, better, grounds, tá bom, velho Nice demais Tô delicioso Jogando a p*** Tô querendo compras, assim Pra gente jogar tipo Clanzinho, tá ligado? É maneiro Ó, tão plantando o que eu tô ouvindo Eu não Ah, eu terminei Desculpa, queridos Ele tava esperando Ou eu fiz barulho? Mentira, mentira Matei, matei Eu tava com É, essa partida não A partida aí não Não, não deu, não deu bom Fizou numa trap aí Boa Tô mirado Só mudar a cara só, Hulk Esconde aí Essa partida não tá, não tá encaixando É quase que Tá planta E cara, e cara Direita aí, o dock Declaimor, fiz declaimor Desarciado o restante Desativador localizado, livre-se dele Tem um atrás da mesa Eu levei uma pessoa com uma et Ah, foi mal, foi mal Vamo aí time, é agora É agora ou nunca Os caras do time tem uns dois ali que são bons Mas O negócio é que eles estão jogando direitinho, tá ligado? Bookzão, vai Ai, vou tentar jogar a Thermite Pegar lá em cima Acho que dá pra fazer uma call, né velho Eu vou aqui com a smoke Eu abro, smoke, a gente entra e planta Dá pra tentar Pra ter um glass, né velho Eu mesmo o Thermite anda comigo Faz trabalho, é só a gente O glass é bom pra dar um cover por trás lá Eu posso smokear o caminho assim Da... Da ligação da B Ficou assim no meio Aí só... Só se matar Desconcentrar, mano A intenção a gente tem, né? Agora vamos pôr ele lá em prato Ah, não tá difícil, mano Não tá difícil essa prática também Ah, vamos lá embaixo O drone localizou uma bomba É lá em cima, lá Ah, beleza Ah, beleza Melhor pro glass Pra você, Pati Eu peguei o glass Que eles ganham ali embaixo Vamo aí, que eu acho que dá, mano Falta 5 segundos Ah Só cuidado Eu acho que dá aqui em cima Pra jogar de glass Tem aquele ponto lá em cima Tem um ponto lá em cima Tem um ponto lá em cima de uma casinha Não sei o que chama casinha Tipo um lugar coberto Tem um teto só Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tá aberto Tem aqui, ó Aqui ó Vem cácker Tem aqui na maténa Tá em cima Legal Beleza Na hora que eu inicia, você inicia junto que eu ganho Tá, já deu, já peguei um Peguei um, já fiz minha parte, vamos dar a volta por lá Boa, boa, boa Agora E o medo de acertar o amiguinho Nossa mano, tinha deixado ele na bosta Tô carregando aí filho Carregando aí Vamo aí aí do believe em galera Quer pegar de novo lá em baixo ou quer tentar lá em cima mano? Cara, pega em baixo, pega em baixo Só precisa de um bandit que eu... Eu to confiando no lord mano, eu to confiando no lord Eu acho que vai dar certo O que que vocês acham? Capcam Sem line tio Cara Precisa... Não é acho Não é acho O que é? Vou pegar capcam, prefiro as traps dele Esmold Beleza, beleza, o time tá bacana comp Dá pra, dá pra, dá pra levar Não tá pra colocar aquela caminha ali, tá marota O negócio é o seguinte né, a gente sabe por onde os caras vem Eles vem botando pressão Ó, eles vem botando pressão de todos os lados mano Deixa eles que o tempo é nosso Dá pra mim tentar diminuir pressão por algumas traps bem localizadas assim, mas é tipo Põe trap, põe trap no bombeiro, põe trap no sapão, põe trap nesse lugar Mano, tem que defender aí mano, ninguém tá dentro da área Carame farpado colocado Vou pôr uma trap aqui no sapão Eu não sei se põe na porta ou na janela Na janela não, põe trap na janela não 10 segundos restantes É, janela muito larga Isso é uma parada importante que eu vou fazer agora, velho Porque eles não tiveram ninguém pôr na câmera ali até agora Por que ela só põe um objetivo hein, do bombeiro Só bombeiro não reforcei Preparada a combater, você entrou no vazou inimiga controlada Sai agora mesmo O arame farpado foi preparado Isso eu não podia ter feito né, tudo bem Não é verdade Acho que outra T-26 Tem filme de Pode ser T-26 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 T-27 T-27 Recarregando, preciso de cobertura Levou da escada Tô marcando a escada Tem alguém quebrando Tem na escada véi Tem uma Ashe lá Tem uma Ashe, Fatih Tô marcando a escada Boa Fatih Cuidado, cuidado O The Frizzer tá lá Cuidado, fica mirado aí ó O The Frizzer tá na sua linha da sua direita, fica só aí Ele tá armado, ele tá armado Meu corpo tá balançando Ou é só pra mim Desativador plantado pelos inimigos, destrua ou não O S.O.O.O.O O S.O.O.O O S.O.O.O O S.O.O Ai, caralho, mano. Temos jogado todos os rounds que nem esse. Bom, mais um episódio. Não tá dando certo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, taca o dedo nesse like. Muito obrigado por terem assistido. Beijinho, até a próxima. Valeu.